Olha quem chegou aqui! Acabamos de chegar, a pessoa estava devorando demais. Estamos no Graal, aqui na região, perto de Perdões, um lugar muito legal. Aqui a gente sempre, quando está indo lá para Belo Horizonte, como essa nossa viagem, a gente para por aqui. Muito bacana. Serão dias aqui, olha que maravilha! Muito bom! É um graal delicioso! Muito bom! Se quiser comer um dogão, tem um dogão ali. Beleza? Pessoal, já dormi, já acordei para partir o viagem! Tchau!